Música 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 Vamos parar também! Música 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 Tem esse também. Esse aí é de pescador. Olha ali, também os bagulhos ali jogados. Olha aí. Tem um tênis, ó. É, Marco, dá pra você ir aí. Cadê? Desencoça lá. Dormir aí. Quer lá explorar? Vem aí. Aí vai ver, tem um cara ali. Sentado ali. Será que tem alguém ali? Dá um grito aí, hello. Hello! Hello! Vai lá pelo ar? É. O Marco tá sonhando com esse Marco desde que viu ele. Desde que eu vi ele. Que segurativa. Vai explorar? Vai ser recebido pro A12, falaram. Hello! Hello! Se eu tomar um tiro, você grava. Se eu tomar um tiro, você grava. Relaxa, o câmera nunca morre. Ele só vai acelerar. Hello! Quer um tênis? Não tem ninguém aqui, não. Ó. Tá tudo coisado, ó. Motor. Desvirado. Parece que se eu roubou o barco antes, né? Pô, era um barco pica. Vai, Marco. Entra lá, desce lá. Mostra aí embaixo. Vê se tá com água. Tá com água. Tá encalhado. Vê se tá com água dentro, pô. Tá com água dentro. Tá? Tá. Tá. Roubaram tudo aqui dentro, filho. Roubaram? É. Rapaz, tá com água. Eu vou subir. Dormiu alguém aqui, né? Eu vou subir. Aqui em cima dá um pouco de medo, hein? Aqui em cima parece que vai virar. É, mas ele tá, tipo, fechado. Já é o voto de barco, hein? Rapaz, dá pra levar as do Job aqui, ó. Vocês querem vir no meu barco? Paraí, paraí, pô. Desce lá. Paraí, pô. Mas aqui tá tudo sem chão ali, viado. Quer um tênis? Tem uns para aqui, ó. Pelo tênis. Vou botar um tênis, filho. Tô com medo. Essa é a verdade. Quer que eu filme? Não, não. Tá de boa. Oi, cê tá com a câmera. A câmera nunca morre, né? Hello! Hello! I'm coming in! Qual é, viado? Tá viajando? Qual é, viado? O quê? Caralho, olha o banheiro, pai. F. Caralho, tá com o buraco no barco? É. Maior buracão no barco, né? Bora, filho. O maluco tá puto. O maluco tá puto. Bora, 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 bora. O maluco tá puto. Vem, 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 vem. Ai, nossa, bati no meu saco. Caralho, não sei nem como, velho. Cara, deu uma mãozona no meu saco, fi. Calma, mão no seu saco e sei pra subir. Caralho! Vive com a mão no saco. Cê é louco. Sabe quem tava lá dentro? O pedido. Cê é louco mesmo, caralho. Não comeu, tô com o maluco. Os caras, pai, tomando o cu. Ô, André. Ok, John Vlogs. Oxê. Oxê. Olha como ele tá. Calma aí, Salomas. Não pode falar de uma casa de praia que ele já chega. Rapaz. Eu falei, tira um cochilo, pai. Eu falei, tira um cochilo, pai. Ele já tá sentindo em casa. Ah. Olá, bro. Eu sou a s***, bro. Hell yeah. Eu sou a minha nos vídeos, se vocês quiserem. Absolutamente. Yeah, we're on livestream, bro. So, it's all like, yeah. Eu vou send you the channel, yeah. Eu vou send you the channel, because you can see it. Yeah, man. Hell yeah. Yes, sir. Yes, sir. I'm gonna send you the link, and then you can see the... The whole, the whole video. Yeah, yeah, there's a streamer here. Thank you, brother. Poxa, cara, passei sempre em casa. Oxê, tá em casa, pai. Esqueça. Caralho, mas esse sol tá uma delícia, hein? Não vou mentir, não. Se você for escolher uma cor, vermelho ou preto? Vermelho ou preto? Depende. Pro objeto... Fala logo, vermelho ou preto, cara? É um cavalo, um boi. É uma girafa. É uma girafa. Uma girafa? Puta, dia pica. Uma pica. Tá uma vermelha. Chama bem a atenção. Chama bem a atenção, né? É bem ilusente. Não, mas vermelho ou preto? Vermelho. Você deixou falando um pouco tosse, é mesmo. Agora se for o carro... Então hoje é mil dólares no vermelho pra voltar meus dois. E hoje mil só foi de ontem. Então é preto. Oxê. Oxê, pai. Aí não, pai. Aí não. Aí já zicou. Vai zicar, pai. Não pode mudar. Aí já zicou. Oxê, mano. Foi molhar o... Não jogou um pingo de água no lins, viado. Foi tudo no hígado. É vermelho. Mano, a primeira coisa que eu vi... Ai, ó. Filha da puta. Um vem de boné preto, outro de vermelho. E ele, que é o principal? Aí eu vou ganhar o dinheiro, vou ganhar o dinheiro do outro, você é burro. Mas talvez alguém ganha alguma coisa, né? E a tropa não sai perdendo. O foda é se... É, o foda é se sair e todo mundo perder tudo, pô. Mas se tiver um... Entendeu? Não, joga metade de uma cor, a metade é outra. E vai em qual? Verde. Eu vou no zero. Aqui é ruim o cassino, o Vegas é melhor. É, aqui é meio... Meio paia. Cheio de regrinha safada, exatamente. Ele falou, o Junior tá aí, ele nem fudendo. Ele nem fudendo. É, não é.